Agora em se falar as coisas loucas deste mundo, da nova diretoria. Eu quero receber os anos por isso, então eu quero receber a pergunta agora do Brasil. Agora, os anos por conta do mundo, vamos fazer a galera do Mundo Estamos! Eu sou o Deus que eu quero dizer, eu quero ver o Dcio em 2020, o Mundo de Alvaro Ilse. Eu creio que, de muita Shaanau, isso pode mudar a história dessa cidade. Então, o Jó, Mundo de Estúdio, nessa cidade, que me diz, Jesus, eu vou cantar uma canção, eu quero que você repita, tem muita gente que olha pra gente e não entende essa alegria que nós temos, não entende, se for que queima o nosso coração, mas eu sei que um dia serão impactados por aquilo que impactou nossa vida, eu canto e você repita, estão prontos? Música 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 Música